Chama-se Lúcia Janota. Como se pode ver pelas imagens, ela está em idade escolar, mas nunca frequentou nenhuma escola, por conta da deficiência adquirida, em consequência de convulsões. A mãe explica o que a desmotivou. Eu comecei a pensar, a escola, assim como ela está agitada, que escola que vão lhe aguentar? Tentei ir lá, fui no ano passado lá, no Manganha, perguntar uma escola lá. Disseram que pode entrar de manhã às oito, entro às oito, saíam às onze. Eu aqui na Manganha, não ia aguentar passagem todos os dias. E eles não tentaram me perguntar que defeito tem a criança, não quer. Só voltei para aqui em casa e fiquei, até hoje. Mas eu quero que ela vá à escola, primeiro à escola, outras coisas desaparecem. Mesmo assim ela está crescendo, outras coisas estão a diminuir. Francisca Inês, mãe de Lúcia, lembra como a sua filha adquiriu a deficiência. Eu nasci bem, tiraram-me do hospital para aqui em casa. Fiquei dois meses, só que nos dois meses, era numa noite que ela acordou e começou a chorar. Acho que era dor de barriga. Tentamos de um lado para o outro, calmou. Daí ficou bem. Passou aquilo. Então já com um ano, quando já estava tentando levantar para andar, caiu umas febres, estava a dormir. Então daí mesmo perdeu força, não conseguiu mais nem andar, nem chorar, nem o quê. Perdeu força. Levamos para o hospital. Quando chegávamos no hospital, diziam, não tem nada de seguir nessa volta. Vamos para o hospital central, voltamos. Então passando, depois de duas semanas, de novo foi corpo quente e começou já com convulsões, que não parava. A situação da pequena Lúcia deixa a sua família agastada. Depois de várias consultas em hospitais, Francisca diz ter recorrido à medicina tradicional como forma de salvar a sua filha. Não conseguiram nada. Não conseguiram. Pelo que vejo, acho que parou sozinha. Não gastou dinheiro em vão. Mas muito dinheiro que gastei. Muito. E até hoje estou arrependida por este dinheiro. É uma coisa que dá-me aflingir muito, porque tem certas coisas que ela faz lá em casa, que certas pessoas, normal não, não conseguem suportar. Então nós, como nossos irmãos, conseguimos suportar. Demais até. Segundo Cleida Domingos, médica generalista, as convulsões não causam deficiência. Mas sim, as sequelas desta doença deixam pessoa com deficiência. Na verdade, na maior parte das vezes, as convulsões afetam a fala naquele momento de crise, em que a pessoa está com perda de consciência, a pessoa não fala, a pessoa não anda. Mas, algumas vezes, nós podemos ter sequelas de convulsão que sejam irreversíveis, em que a pessoa pode depois evoluir com perda da fala ou perda da locomoção. Mas, estas convulsões que fazem com que a pessoa perca a fala ou a locomoção, esta perda destas funções não é derivada das convulsões, mas é derivada da doença de base que está por detrás, que causou as convulsões. Então, vamos assumir que tanto as convulsões quanto a perda de fala e a locomoção são sintomas de sinais desta doença de base. Para Cleida, Lúcia Janota deve ser submetida a exames para se descobrir as reais causas das convulsões. Esta pessoa deve ser investigada. É preciso perceber o que está por detrás desta criança. Ela deve fazer exames neurológicos. Deve-se perceber como é que está a correr este impulso elétrico nesta criança. É preciso fazer uma tomografia cerebral, ver se há alguma massa, algum tumor cerebral que possa estar a causar isso. Porque, muitas vezes, está mesmo associada a alguma doença neurológica. E, para além de causar esta fala, esta alteração na fala e locomoção, também tem as convulsões. Só que as convulsões são o sintoma mais gritante que nós já encontramos. Mas, esta alteração na fala e locomoção não é derivada das convulsões, mas da doença que está por detrás. Então, esta criança requer um estudo. Um estudo pelo especialista, um neurológico, um neurologista ou um pediatra. E que deve fazer os exames, todos os exames que a criança tiver acesso, para se identificar a causa e tratar-se a tempo. Pois, se não fizer esse tratamento, a criança vai crescer com as secuelas e a qualidade de vida desta criança não vai ser satisfatória. Com fundos da Cooperação Austríaca para o Desenvolvimento, a DEMO, na cidade da Beira, tem trabalhado na reabilitação de pessoas com deficiência.